Amém. Aleluia. Vamos dar um prazo de vitória ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Santo é, Senhor. Amém. Tanto a dalha, aos olhos e de si. Vermia. A doce. Amém. Tanto a doce. Amém. Mãe. Amém. Chega como o meu corpo de amor, eu vou fazer tudo o que posso fazer, eu vou ter tudo de voltar, eu vou ter tudo de voltar, eu vou ter tudo de voltar. Eu vou ter tudo de voltar. Eu vou ter tudo de voltar, eu vou ter tudo de voltar. 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 Igual ao Deus, meu reza em mim Dá meu coração igual ao Deus Coração dispôs a obedecer O que todo o teu fim Dá meu coração igual ao Deus Dá meu coração igual ao Deus Meu reza em mim Dá meu coração igual ao Deus Coração dispôs a obedecer O que todo o teu fim Dá meu coração igual ao Deus Coração dispôs a obedecer O que todo o teu fim Dá meu coração igual ao Deus Coração dispôs a obedecer O que todo o teu fim Dá meu coração igual ao Deus Dá meu coração igual ao Deus Coração dispôs a obedecer Coração dispôs a obedecer Por Deus Aleluia Jesus Aleluia Jesus Obrigado.